Conhecimento foi o caminho que a Sheila escolheu triar. Neste centro de assistência social, ela aprende a fazer bolos e doces por um programa da Prefeitura de Belém. E quando finalizar o estudo, ela espera conseguir criar uma linha própria de bolos. Quero ajudar lá em casa, ajudar meu filho, né, pra ele, tipo assim, ele pede uma coisa, mamãe, eu tenho aquele dinheiro pra dar, né, pra poder suplir o que ele precisa. Eu também, né, às vezes a gente quer alguma coisa. Assim como a Sheila, outras mães estão lá pra aprender e empreender. Mais de 80% daqui das nossas alunas são mães e mesmo assim elas fazem esse sacrifício e ficam até o final comigo do curso. Elas não desistem, porque é pra que elas consigam ter esse olho de empreender, de construir também, de fazer bolos, doces, e acaba também dando aquele brilho na olhada das mães. Mães que são amigas, redes de apoio, donas do seu próprio negócio, sonhadoras. E por mais que o futuro seja incerto, pelos filhos, elas vão sempre tentar. Eu vou começar a fazer, que Deus abençoe aí, né, consiga vender, mas eu creio que vou conseguir sim. A gente consegue ver realmente que a gente precisa uma da outra pra construir, pra chegar onde a gente quer. Sozinha a gente não chega em lugar nenhum. Quantas aqui são mamães que vão se tornar... E aí